Olá, 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 povo do canal, tudo bem com vocês? Sou a Leidiana aqui do canal e esse é mais um vlog, né? Indo na escola ver os artesanatos que as crianças fizeram, o trabalhinho da escola, né? Que é isso, mãe é mãe. Tem que isso, fazer os dois papéis, pai e mãe ao mesmo tempo. E você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo e já você que já é inscrito, obrigada e continue conosco sempre. Tamo junto para tudo, para o que der e vier, tá? Curte, compartilhe o vídeo, deixa bastante comentário, bastante like, tá? E é isso, meu povo, vambora para o vídeo, sem mais enrolação. Bora, bora! Bom, gente, depois de ter andado esse pedaço imenso, agora parei um pouquinho aqui na sombra para descansar, porque é longe, viu? A pé. E vai começar agora, 2 horas da tarde, né? Os trabalhinhos deles, os negócios lá, e eu vou estar filmando, mostrando, né? Para mostrar o trabalhinho dele, das amiguinhas da escola e o colégio dele. É babado, gente, babado. A gente que é pai e mãe, ao mesmo tempo, a gente tem que se desdobrar, né? Isso é para quem é mãe, de verdade, mãe, de verdade. Não essas figuras aí de que falam que é mãe e deixam nas costas de vovó para cuidar, não. Mãe, mãe mesmo, que cuida, se desdobra, né? E é importante a gente participar das coisas dos nossos filhos na escola, para poder saber, né, como é que está, que até assim é um incentivo, né? Para eles verem que a gente está gostando das coisas que ele está fazendo, os trabalhinhos, né? Das coisas. E incentiva mais a fazer a criança, né? Está vendo que os pais estão sempre ali, dando apoio, né? E é isso, meu povo. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou virar a câmera, para vocês verem ainda o quanto falta para chegar na escola, né? É longe, gente. Ainda bem que colocaram o ônibus para poder levar a criança para a escola, porque se não tivesse ônibus, olha, só eu sei a luta que eu passei, vindo trazer ele todo santo dia a pé e vindo buscar a pé. Essa distância toda, né? Com o Isaac no colo. Com o Isaac no colo. O Isaac já dormiu. Com o Isaac no colo. Só Jesus na cala. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem o quanto falta ainda. Isso aí. A escola dele é lá embaixo. Lá onde está aqueles carros lá. Não sei se vai dar para vocês verem aí no vídeo. Falta andar, subir aquele morrinho lá. A escola dele é logo lá. E eu parei aqui na soma para descaçar um pouquinho, mas não vou demorar muito não, porque daqui a pouco a hora passa voado, passa rápido. Olha o outro aqui. Morto, cansado. E tá cansadão também. Eu vou demorar não. Para ver o trabalho do irmão na escola. E é isso, meu povo. Bora, vamos que vamos. Continuamos andando. Amor, cheguei aqui na escola. Agora é só esperar da hora para a gente poder entrar. E é isso, meu povo. Amor, cheguei aqui na escola. Agora é só esperar da hora para a gente poder entrar. E é isso, meu povo. Tô morta, descansada. Carregar Isaac no colo, para baixo e para cima, não dá. É um esforço que a gente faz, né? Mas eu tô aí para poder estar aí postando conteúdo para vocês, não deixando de postar, sabe? E é isso, meu povo. Quando entrar lá dentro, eu já vou entrar filmando as coisinhas que eles fizeram para vocês, tá? Vocês vão ver tudo aí, né? O trabalhinho dos pequenininhos. O Cauã, ele é do primeiro ano, né? Ele tá fazendo os trabalhinhos do colégio. Ele vai ficar feliz, tadinho, porque eu vim, o irmão dele veio para ver as coisinhas dele na escola. E o Isaac tá aqui, ó. Dormindo, como sempre. Só dorme quando sai, porque se estivesse em casa, ele já tava aprontando todas. Como sempre é pronta. E é isso, meu povo. Agora você vai aguardar para entrar lá para dentro. A gente vai entrar agora lá. Bora, bora. A gente vai entrar lá. 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 Ó, blusa Né, olha os dois lençol Que eu achei também, ó Tá tudo lavadinho, tudo bonitinho aqui na corda Né Então é isso, meu povo Esse foi o meu vídeo, né Espero que vocês tenham gostado As roupas estão aqui lavadinhas Né Se você tiver aí na sua casa uma roupa Que você não tá usando mais Doe pra alguém Né, leva pros moradores de rua Nesse frio Doe pra alguém que esteja precisando, gente Né, eu não sei qual foi o intuito, né Se você de mim que eu passei, vi que tinha roupa boa E outra que eu não tenho vergonha, não Eu não tenho vergonha de pegar nada Eu não tô roubando nada, eu não tenho vergonha de pegar nada no lixo Eu cato minhas reciclagens E se tiver o que pegar Eu pego mesmo, não tenho vergonha, não Entendeu Eu não tenho vergonha de usar roupa usada Não tenho vergonha de usar roupa usada Se eu ver que a roupa tá boa Eu pego mesmo, na cara dura Bem mesmo eu pego Então é isso, gente É uma frase que eu li lá na escola E é verdade Plante o bem Queira o bem Que o resto vem E é isso aí E aproveitando esse vídeo Galera Eu gostaria de pedir uma ajuda a vocês Né, porque ainda falta pedra Pra tá fazendo o chão A gente até ia Começar a fazer Essa semana o chão Mas sem a pedra não tem como Eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo PIX Tá A chave PIX Quem puder ajudar Gente, não tô botando faca no pescoço de ninguém Tá Quem puder ajudar Tá bom Eu vou deixar aí na descrição do vídeo Embaixo A chave PIX Tá Pra gente tá comprando a pedra Porque só falta pedra Gente Tendo a pedra Em um dia a gente faz um chão Um dia a gente faz o chão Tá Quem puder ajudar Tá Não tô aqui pra ficar Botando faca no pescoço de ninguém não Quem puder ajudar Quem puder doar Entendeu O que tiver Pode ser 5 reais 10 reais O que vocês tiverem Se puderem me ajudar Por favor Pra tá comprando a pedra Pra gente tá fazendo esse chão logo Eu vou agradecer imensamente a vocês E claro que eu irei gravar Tudo Né Pra vocês virem aqui no canal Tá bom gente E é isso aí Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Tá bom Se você gostou Deixa seu like Comenta Compartilha Com seus amigos Com todo mundo aí Tá Pra ajudar aqui no crescimento do canal Tá ok E eu vou encerrando esse vídeo por aqui Um beijo da preta E até os próximos vídeos Tchau meu povo Beijo